Abertura Você quer bater de frente, então olhe bem pra mim O príncipe do Sayajin Minha força é tão grande quanto o meu orgulho, sim E se entrar no meu caminho, já era, é o seu fim Mérgios, meu treino é de verdade Aumento em trezentos o peso da gravidade Não sou como o Kakaroto, não tenho piedade Pois meu coração é puro, pura maldade Misericórdia de você Então esquece, não, isso não vai acontecer Não, pode ser um deus, ou um ser celeste Eu encho de porrada, como eu fiz com o Black Eu quero matar, gaste assim, um esperto lá não combina pra mim Quero lutar, me superar, eu sei o sangue de um sergin É, orgulhoso e egoísta Se não sabe com quem tá lidando, é um príncipe vedita Não sei o que é piedade, bombarde não faz parte de minha personalidade Tem vilão ou herói, eu sou aquele que destrói Eu sou um monte de herói É, não sei o que é piedade, bondade não faz parte de minha personalidade Tem vilão ou herói, eu sou aquele que destrói Sim, eu sou um anti-herói Sou aquele cujos olhos tanto desejou vingança Sasuke, conheci a verdadeira dor Através do ódio criarei uma nova aliança Na busca do poder eu me tornei um vingador Encarnação de Hidra do meu clã, carrego a fama Olhos amaldiçoados com a perda de alguém que ama Com isso me tornei frio, caminho obscuro traço De sentimento vazio, roubi todo tipo de laço Com o ódio que senti, fiquei mais forte, não nego Contestador que me feriu, eu percebi que eu era cedo Tenho convicções